Oi, bom dia! Eu sou Erika Blanc, sou de Porto Velho, Rondônia, sou jornalista por formação, criadora do blog Remenor, que é focado em entretenimento, comportamento e lifestyle, e também sou co-criadora da empresa Amor Confabulário, uma empresa destinada a criar livros de histórias de amor reais, de uma forma única e totalmente personalizada. Mas apesar de amar muito os meus projetos e adorar ficar falando sobre eles, não foi para isso que eu vim até aqui. Na verdade, eu vim explicar um pouco para vocês como que eu tirei eles do papel e tornei coisas concretas. Bom, se vocês estão aqui hoje, é provavelmente porque todos têm um ou muitos projetos engavetados. E isso pode significar algumas coisas. A primeira delas é que você é perfeccionista, ou talvez você seja um procrastinador. Mas também tem a possibilidade de você ser um pouco das duas coisas. Porque quando você é perfeccionista, você trava o seu projeto porque ele nunca parece bom o suficiente. E quando você é procrastinador, você trava por não dedicar o tempo necessário para realizar o projeto. E quando você mistura as duas coisas, o projeto nunca parece bom, você desanima e entra no processo de procrastinar. E aí, quando você vê, já fazem sete meses que você não olha para o seu projeto. Mas calma, tudo tem solução. Eu sou um pouco das duas coisas e, para pior, eu sou muito ansiosa. E eu desenvolvi algumas técnicas, a partir de livros e cursos que eu fiz, que me ajudaram nesse processo que eu vou explicar para vocês. A primeira delas é acredite. Eu sei que isso parece muito clichê e saindo diretamente de um filme da Disney. Só que eu aprendi a acreditar nos meus projetos a partir de um curso que chama Efeito Orna, criado pelas Irmãs Alcântara. E acreditar no seu projeto é o que vai construir uma base sólida para que você não desanime com comentários negativos. Quem nunca chegou para um amigo totalmente empolgado e falou, nossa, eu tive uma grande ideia? E aí o amigo respondeu com uma frase hiper desmotivadora e você já passou a olhar para o seu projeto de uma forma diferente. Então, quando isso acontece, porque você não acredita no seu projeto suficiente. Quando você acredita, não tem nada que te digam que te tire do propósito. Por exemplo, Amor Confabulário nasceu agora em novembro e a gente estava procurando parceiros para ajudar a gente nesse processo. E como a gente foca em contar histórias de amor, a gente procurou um parceiro lá do meu estado que faz vídeos de casamento e tal. E ele respondeu, ah, então, mas é que eu não sei como é que vocês vão tornar isso um modelo de negócio. Se eu e a minha sócia não estivéssemos tão certas de que isso poderia dar certo, a gente talvez desmotivasse ali. Na verdade, a gente riu dele e falou assim, ah, então a gente vai mostrar para ele como é que se faz um modelo de negócio. E a vida tocou. Não espere até você saber quem você é ou o que o seu projeto vai ser para começar. É normal que a gente passe por processos de mudanças, tanto da gente mesmo, quanto do projeto em si. E se ele mudar o caminho, está tudo bem. Porque, assim, por exemplo, o Ré Menor, meu blog, ele nasceu como um blog literário e hoje ele é muito mais focado em comportamento, mesmo que a gente ainda poste resenhas. Quando eu criei o blog, eu tinha 16 anos, gostava de outras coisas, tinha outros propósitos e agora não. Agora eu tenho outros focos, eu gosto de empreendedorismo, eu publico sobre essas coisas. Então, assim como você vai mudar, o seu projeto também vai. E está tudo bem. Não se prenda a uma coisa porque você acha que as pessoas que já te acompanham ali vão desgostar do seu projeto porque ele está mudando. Às vezes elas até vão mesmo e algumas vão parar de te acompanhar. Só que outras vão surgir e, às vezes, se você não evolui, as pessoas vão embora exatamente porque você está sempre fazendo a mesma coisa. Tenha um propósito. Tenha sempre em mente o seu objetivo porque dinheiro não move ninguém. Por mais que a gente acredite que é isso que move a gente, não é. Sabe aquele trabalho que você está ali só pelo dinheiro que te dá todo mês por pagar suas contas? E aí chega um momento que toda vez que o despertador toca, você simplesmente não consegue mais levantar da cama? Esse é o seu trabalho sem propósito. Quando você tem um objetivo fortemente, ele vai te motivar a levantar todos os dias da cama e fazer aquilo, mesmo que demore bastante tempo para você ganhar dinheiro. Feito é melhor do que perfeito. A frase que dá tema para essa palestra é fundamental. Porque a perfeição não existe e, se a gente se prende a isso, ninguém vai saber do nosso projeto nunca. Se você fica ali dentro do seu quarto imaginando como o projeto pode ser perfeito e como ele vai ficar lindo no futuro, as pessoas que estão da porta do seu quarto para fora não fazem a menor ideia que você existe, que o seu projeto existe e que elas querem saber mais sobre ele. Por exemplo, a Anitta, quando ainda era Larissa, fez um vídeo com uma qualidade péssima, vestindo roupa de ficar em casa, cantando no quarto dela com um desodorante com um microfone. E ainda assim, alguém gostou do trabalho dela. Ela não precisou estar com o melhor equipamento. Será que se a Anitta tivesse esperado estar com a qualidade que ela está hoje? Ela já teria saído de Honório? Então, assim, não se prenda. Se você limita o seu projeto de criação e exposição por não estar tudo perfeito, as pessoas nunca vão saber quem você é. Que o seu projeto existe e que é algo que elas querem saber mais. Junte-se aos seus amigos. Eles são o seu primeiro networking e ninguém faz nada sozinho. Vai chegar em algum momento do seu projeto que você vai precisar de uma colaboração. E essas pessoas podem estar ao seu lado o tempo todo. Por exemplo, você quer criar um brechó online e o que você sabe fazer é garimpar roupas ótimas. Só que você, para mostrar o seu projeto para o mundo, vai precisar de boas fotos, talvez uma maquiadora, modelos. E, às vezes, essas pessoas estão ali. Suas amigas que gostam das roupas que você garimpa podem ser as suas modelos. Mas faça isso uma via de mão dupla. Não fique só querendo que os seus amigos colaborem com os seus projetos. Colaborem com deles também. Ajude a divulgar. Abraça a causa deles tanto quanto você gostaria que eles abraçassem a sua. Mas também tenha em mente. Não é um mar de rosas. Porque, às vezes, confunde a amizade com o trabalho. E trabalhar não é a mesma coisa que ser amigo. Você precisa ter um respeito, um cuidado diferente. Se não deu certo a parceria, está tudo bem. Não precisa acabar a amizade por isso. Está certo? Mas procure trabalhar com seus amigos porque você sabe quem eles são. Você já conhece o jeito deles, o potencial deles. Mas, Erika, e se os meus amigos não fizerem a menor ideia dos assuntos que eu trato, se eles forem de outras áreas? É simples. Você não precisa parar de ser amigo dos seus amigos porque eles não podem contribuir com a sua produção. Você só precisa encontrar novos. Procure em grupos do Facebook que tenham a temática semelhante com a que vocês trabalham. Procure garimpe no LinkedIn pessoas. Fale sobre o seu projeto para todo mundo até encontrar pessoas engajadas. E se copiarem o meu projeto? A gente tem medo de ficar falando para os quatro ventos sobre o projeto da gente antes dele estar certo, com medo de ser copiado. Só que a gente corre esse risco o tempo todo, mesmo que o projeto já esteja consolidado há muito tempo. Quantas marcas e lojas de roupas existem? A tendência é a mesma para todas elas. Só que cada uma lê a tendência da maneira que acha melhor e que cabe na empresa. Assim vai ser com vocês. Por mais que um projeto derive do seu, são duas pessoas diferentes criando dois projetos e colocando suas personalidades e vivências dentro dos projetos. As coisas não vão ser iguais. Então, não tenha esse medo, se jogue mesmo. E se você sentir que o seu nicho já está saturando, já tem muita gente fazendo muito parecido, procure inovar. Crie um projeto dentro do seu projeto. Busque formas de abrir o seu leque de monetização. Expanda o máximo que você puder e inove. Não seja tão duro com você mesmo. Eu sei que é um processo difícil, mas a autocrítica pode ser o seu pior problema na hora de tirar um projeto do papel. E você tem que sempre tomar cuidado com a sua saúde mental, com o tempo que você está gastando para o projeto. Ter esse equilíbrio é difícil e todo mundo que faz um projeto tem essa dificuldade. Mas se você tem em mente que, às vezes, o tempo que você está vendo uma série que você gosta ou passando um tempo no parque com o seu amigo não é perda de tempo, é, na verdade, às vezes, o que você precisa para encontrar a ideia para o seu próximo passo vai facilitar bastante as coisas. Aprenda a apanhar. Expor um projeto está sujeito a críticas, ainda mais na era da internet, em que as pessoas se escondem atrás de perfis e fazem críticas a torto e à direita. Às vezes, eles nem sabem sobre o seu projeto como deveriam. Elas só chegam lá e comentam. E isso desmotiva. Desmotiva muito. Mas se você aprende a apanhar, as coisas facilitam. E é aquela coisa. Quando você acredita no seu projeto, fica mais fácil. Aprenda a ouvir não. Às vezes, você procura um parceiro que não quis fechar aquela parceria naquele momento. Mas está tudo bem. Isso não quer dizer que o seu projeto não é bom o suficiente, que ele não merece aquela parceria. Só quer dizer que não é a hora certa ou que talvez a pessoa não esteja tão interessada em fazer essa sociedade quanto você. Procure outros. Não se desmotive a ponto de largar o seu projeto de mão só porque alguém não se interessou por ele. Construa uma escada. Dividir um grande objetivo em vários pequenos passos facilita bastante. Por exemplo, você tem o sonho de fazer o mestrado em Londres, mas, para isso, você precisa aprender inglês, saber qual faculdade você quer estudar, quanto você tem que tirar na nota da proficiência de inglês, fazer a proficiência, se inscrever na faculdade e, aí, conseguir ir para Londres. Dividir em pequenos passos vai garantir que você não se canse tanto no processo. Porque você está fazendo as pequenas coisas que vão te levar até lá, subindo degrau por degrau e, no fim das contas, se você só foca em mestrado em Londres, mestrado em Londres, às vezes, o que você está fazendo para chegar lá parece irrelevante, mas é super necessário. E, aí, você vai desmotivando no caminho. E, por último, a geografia não manda mais em nós. Principalmente, agora, com a era da internet, a gente não precisa ficar se limitando ao espaço que você vive. Por exemplo, eu sou de Porto Velho, Rondônia e, lá, todo mundo que quer mexer com algo criativo tem a sensação de que só vai dar certo se vir embora para São Paulo. Por isso que a gente sabe que aqui o universo é muito mais concorrido. Lá, você tem até mais possibilidade de se destacar. Então, não use a sua geografia para te limitar. Use para dar impulso no seu projeto. Mas, eu estou dando só um exemplo aqui de Rondônia. Às vezes, você é de São Paulo e quer ir embora do país pelos mesmos motivos que a gente quer vir para cá. E, assim como a grama do vizinho sempre parece mais verde, às vezes, o problema não é a geografia. É você se comparar demais com o outro, com alguém que está no seu nicho há mais tempo, fazendo mais sucesso. A gente precisa saber que sempre vai existir alguém melhor que a gente. Só que isso não tem que ser um motivo para você se sentir inferior. Tem que ser, na verdade, uma fonte de aprendizado. Você criar contato com essa pessoa e aprender mais com ela. Assim como você sempre vai saber mais do que outra pessoa. E você não precisa se sentir superior a essa pessoa. Você precisa abrir o canal de comunicação e trocar conhecimento. É isso. Se alguém tiver alguma pergunta, é só falar. Se alguém quiser trocar uma ideia aí, eu estou pela Campus todos os dias. E também tem todas as redes sociais por ali e o link do meu blog aqui no QR Code. O que quer perguntar? Olá. Oi. Bom dia, meu nome é Renato. Eu sou do Pará. Você falou a respeito de duas situações que dificultam a gente tornar os nossos sonhos realidade. A questão do perfeccionismo e a questão da procrastinação. E você falou também a respeito de algumas técnicas que te ajudaram. Você citou a respeito do Projeto Orna e Irmãs Alcântara. Efeito Orna. Efeito Orna. É o curso das Irmãs Alcântara. São três irmãs de Curitiba que criaram um blog e, a partir dele, criaram empresas. Então, hoje em dia, elas têm marca de bolsa, marca de maquiagem, têm um café físico. E elas, assim como eu falei que alguém sempre vai saber mais e você sempre vai saber mais que alguém, e você precisa ensinar essas outras pessoas, é o que elas fazem. Elas compartilham conhecimento, tem vários cursos dela aí na internet e vale a pena conhecer. Mais alguém? Fechou, então. Qualquer coisa, estou por aí, gente. Obrigada. Ah, tem mais alguém. Oi, bom dia. Meu nome é Verônica. Sou da Amapá. Sou parência, mas também vindo a Amapá. Eu queria saber se tem algum livro, alguma coisa para... Sim, tem alguns livros que eu recomendo. Tem Roube como um Artista, Mostre Seu Trabalho, os dois são do mesmo autor. Tem o Sprint também, que é do Google, que é o método que eles usam para tirar um projeto do papel em cinco dias. Também é bem útil, assim. São esses. Bom dia, eu sou a Jussara. Oi, Ju. Oi, tudo bom? Um do Pará, o outro da Amapá, mas do Pará. Quem mais aqui da região norte? Mas nós estamos chegando lá, né? É importante que nós estamos chegando lá. É só para confirmar o que ela falou. A questão da geografia, apesar de parecer muito complicada, especialmente a gente que é da região norte, que a gente tem a impressão de que o Brasil não nos reconhece, né? Que tudo acontece em qualquer outro lugar, mesmo na região norte. Mas, aos poucos, a gente está vindo para Campus Party Nacional, aos poucos a gente está ocupando espaços. Ocupar espaços não significa que a gente vai retirar do outro, certo? Então, quando ela diz que junte seus amigos, pegue pessoas que trabalham junto com você, é uma máxima que a gente não pode recusar nunca. Nós nos conhecemos em Porto Velho. É até legal dizer que, dessas pontes que estão sendo criadas, que a Campus Party aconteceu em Rondônia, em agosto. E foi lá que a gente se conheceu, criamos esse contato e eu só estou aqui hoje por causa da Ju. Não, eu só fui oferecer a curadora, ela que foi a campeã com mais de 200 votos. Mas é isso, gente. É, mais de 200 votos. Então, é isso, gente. Eu realmente aconselho, não só porque eu sou curadora, mas eu realmente aconselho procurar o Blogger Rê Menor. Elas têm um Instagram chamado amor.com. Eu não sei se você falou... Você pode? Eu falei isso. Tá, tá bom. Mas é isso, gente. Obrigada. Obrigada.